Olá! Como você já percebeu, nós começamos a nossa campanha de Casa de Paz de 2019. E a gente está muito animado porque a gente sabe que Deus vai mudar a nossa cidade a partir disso. Para isso, eu tenho três recados muito importantes para você. Primeiro, você e a sua célula precisam estar com a gente nos TLs a partir desta semana. Nós vamos ser treinados para então sermos enviados e mudar a cidade. A segunda coisa que você não pode esquecer é que você precisa estar atento às pessoas que Deus está colocando na sua vida. Nesse período, nós vamos estar procurando as pessoas que o Senhor quer que levamos a paz para a vida dela. Que tal fazer um bolo para o seu vizinho ou passear com o seu cachorro prestando atenção em quem está próximo de você? As vidas estão doidas para serem alcançadas. Só depende de você. Por último e não menos importante, esteja vigilante de joelhos dobrados para que essas pessoas alcancem a paz do Senhor Jesus. Esteja pagando a um preço em oração diário para que o Senhor toque na vida deles antes mesmo de a gente começar o projeto. Nós teremos a melhor colheita da nossa igreja e isso tudo vai começar dentro do nosso quarto de oração. Fique atento aos próximos domingos, se agite, ore e não deixe de fazer parte dessa transformação.